Salve, salve, rapaziada. No vídeo hoje a gente vai estar falando sobre a próxima carta que chega no evento Contratações Misteriosas. E bom, rapaziada, é um zagueiro, entendeu? É um zagueiro, mano. É um zagueiro que vai chegar. E outra coisa ainda no Contratações Misteriosas é aqui, mano, ó. Abre esses pacotes, tá ligado? Eu abri aqui e dei sorte. Vou até ver aqui se já vendeu o jogador que eu ganhei. Que no caso foi o Valverde. Aqui, ó, tá vendo? Só com essa brincadeira de abrir aquele spec ali, eu já faturei isso aqui, ó. 49 milhões. Então, tipo, sem fazer esforço nenhum. Fora isso que eles me tiraram 5 milhões, mas fazer o que, né, mano? Faz parte. Bom, vou coletar tudo. Fui pra 98 milhões. Então, tipo, tá muito bom, mano. E a carta que vai chegar pra gente, nada mais, nada menos do que o Desai Lee. Deixa eu procurar o Desai Lee pra mostrar pra vocês. Desai Lee 112. Esse aqui, ó. Mano, eu vou usar essa carta. Comenta aí se você vai usar. Porque, tipo, eu tô usando o Incapié, mano. Não sei como é que falou o nome dele. Tipo, esse cara aqui vai ser de grande ajuda. Porém, eu acho que eu vou trocar o vídeo que deixar ele e o Incapié. Pra, tipo, um rápido e um mais forte, entendeu? Então, tipo, essa aqui é a próxima carta que vai vir no evento Contratações Misteriosas. Beleza. Essa é a próxima. E também, completando quatro semanas de evento, a gente pega o 115. Desse 115 aqui, o que eu queria... Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não queria o Incapié, nem o Lewandowski. Eu queria ou Messi, ou Messi, ou Haaland, mano. Só esses. Porque, tipo, eu tô usando uma cartinha do... Do Dalgrish. E eu não pretendo trocar. Porque essa carta aqui é muito boa. O Close também é uma dupla muito boa pra fazer com o Dalgrish. Então, tipo, pra mim... Eu colocarei o Haaland, tipo, de segundo tempo. Porque as cartas do Tots, vocês não sabem, é meio nefada. Tá muito nefada. E, tipo, esse é o meu time atualmente. Se chegasse um Messi ou um Haaland, eu colocaria o Messi no lugar do Bernardo Silva. Porque é muito fraco. É de partida. E, também, o atacante, o Haaland. Eu colocaria no lugar do Close, se não me engano. O Dalgrish é melhor. E é isso, mano. É um vídeo bem rápido mesmo. Só pra falar a próxima carta que vai chegar pra todo mundo. Que é a do Desai Lee 112. Graças a Deus é uma 112. Eu acredito que, mais pra frente, muda isso. É a carta 113, 114, entendeu? Então, tipo, é muito bom você jogar certinho o evento. Eu já faturei 49 milhões, mano. Só nesse vídeo, entendeu? Só com esse evento, com Tratações Misteriosas. Então, também, você vai conseguir. Então, deixa o like, se inscreve no canal. E, se você quiser mais dicas, eu posso estar trazendo aqui pro canal também. Depende de vocês.